E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? No vídeo de hoje eu vou tá fazendo um vídeo bem interessante, que hoje a gente vai fazer uma avaliação do mercado da Steam que deu uma valorização imensa, tá rapaziada? Nossa senhora, várias skins estão dando super caras, inclusive algumas skins que eu peguei vou mostrar pra vocês, tá ok? Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu quero mostrar pra vocês o meu inventário, tá? Eu tô pegando muitas skins mesmo, ó, peguei essa skin aqui, essa aqui, faca, tá rapaziada? Peguei todas essas outras skins aqui, entendeu? Por que galera? M4, AK47, M4A1, entendeu? Famas, peguei muitas skins, mas pra que você fez isso, Demi? Bom rapaziada, eu tô querendo fazer um sorteio pra vocês de todos os usuários do cupom do DNX lá no Keydrop, beleza rapaziada? Pra quem não sabe o Keydrop, só de você ir lá no Keydrop e utilizar o cupom DNX75, você ganha 50 centos em DOL, tá? E também você ganha 5% de bônus no seu depósito, se você depositar, eu vou liberar o formulário, já tô falando, Mas é semana que vem que eu falei que eu ia liberar pra vocês, né? Então, assim que chegar a semana que vem, eu vou liberar o formulário pra vocês e quem tiver depositado hoje, quem tiver depositado há mais ou menos esses dias assim, Pode preencher o formulário e vai tá participando dos sorteios, beleza? Mas rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aqui, vamos ver se vocês estão de boa mesmo, eu vou fazer o sorteio dessa USP deu um branco. Como que você vai participar? Você tem que deixar o like e escrever uma... Escrever assim ó, deixa o like, comenta branco e o número aleatório de 1 a 150, beleza rapaziada? Você vai participar, mas tem que deixar o like e tem que estar inscrito no canal, tá rapaziada? Porque se você não tiver deixado o like e não tiver inscrito no canal, como que eu vou te avisar que você ganhou, entendeu? E o like principalmente, porque o like dá pra mim saber se você deixou, então deixa o like aí pra fortalecer esse vídeozão do DNX E vamos lá pro vídeo que tá muito interessante. DNX CSGO lá dentro do K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo, você vai ter 5% de bônus, Vários metros de pagamento pra você tá depositando no site e fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, Incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNX CSGO, hein? Bom galera, eu vou direto aqui pra aba do mercado pra gente conversar uma coisa muito, muito séria mesmo. O que que acontece, rapaziada? Ultimamente as caixas andam subindo muito, as skins também andam subindo muito, eu vou mostrar pra vocês. A caixa do Coice não subiu tanto, tá rapaziada? Justamente porque ela é uma caixa nova, né? Então tipo assim, ela começou pelo preço maior, né? Ela começou pelo valor de 120 reais, né mano? 120, né? Foi 120? 120. Aí foi descendo, né? Então a gente não consegue ter uma valorização, entendeu? Quer ver? Vou mostrar pra vocês, essa semana deu um pique sim de aumento, né rapaziada? Tipo o pique dela, todas as skins teve essa valorização, tava 13 reais. Aí aqui, mais ou menos dia 20, teve uma valorização de 24,80, tá rapaziada? Aí desceu de novo, entendeu? Mas sempre tá dando uma valorizaçãozinha aqui de leves aqui, por causa do que aconteceu no CSGO, a quebradeira que aconteceu no CSGO, entendeu? É que nessa caixa aqui, essa caixa que tava 1,70 agora, já tá aumentando já, rapaziada. E compensa comprar? Não. Então, não é que compensa comprar, entendeu rapaziada? Não é que compensa comprar, mas alguma sim compensa. E eu vou mostrar pra vocês o porquê dessa valorização também, tá? Aqui começou com 1,55, né rapaz? Dia 21 de junho, e agora já tá com 1,1,1,1, deixa eu ver, 1,73, né rapaziada? Também se falou assim, mais ou menos, né? Mas essas caixas aqui não é o pior dos rolês, galera. O pior dos rolês é essa aqui, ó, caixa de armas da Operação Liberdade, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? E vou mostrar pra vocês que, tipo assim, ela pode vir um canivete borboleta raro, isso vocês já sabem, né mano? Beleza, vamos colocar aqui, ó, no mês, galera. Olha só a valorização dessa caixinha aqui, meus amigos. Olha só a valorização dessa caixinha aqui. Ela começou, rapaziada, com 16 reais, mais ou menos, sendo vendida. E o gráfico, por essa valorização das skins, etc, né rapaziada? Foi pra exatamente 20 e tantos reais, 21 reais, entendeu rapaziada? Vou mostrar pra vocês um motivo, assim, mais claro, né? Dá pra gente estar conversando sobre isso no meu inventário, né rapaziada? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu acho que sim, quer ver, ó? Não, vou pegar aqui, quer ver, ó? Vou tentar digitar a minha faca no mercado que tá hoje, que eu nem tive oportunidade de jogar com ela ainda. Vocês acreditam não, rapaziada? É capaz que eu vou fazer sorteio dela pra vocês aí, fechou? Vamos ver aqui, rapaziada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mano. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui as vendas, velho, quer ver, ó? Não vai dar pra mostrar pra vocês, rapaziada. Mas essa faca minha, ela tava num valor. Olha pra você ver, rapaziada. Tem gente vendendo por 768, tem gente vendendo por 800 e... Negócio. Quando eu peguei essa faca, galera, eu peguei ela por quase 100 dólares. 100 dólares hoje, calculadora. 100, vamos ver aqui, ó, 100 vezes, quer ver, ó? 100 vezes 5.30, mais ou menos, 530 reais, entendeu? E ela tá valendo quase o dobro, né? Tem gente vendendo por quase o dobro aí. E tá errado? Não tá errado, mano, tá ligado? Tem que valorizar, as coisas tem que ser valorizadas, né, mano? E o que que acontece, família? Lembrando que essa faca aqui, se vocês querem sorteio, comenta aí o que querem sorteio, que talvez eu vou fazer um sorteio dessa skin pra vocês, beleza, rapaziada? Então, o que que acontece? Por que dessa valorização toda, rapaziada? Então, basicamente, é o seguinte. Pelas novas skins do CSGO, entendeu? Deu uma quebrada, entendeu? As skins valorizaram depois da atualização. Pode ser que o que que acontece, galera? A Valve tá querendo arrecadar fundos, né? Pra lançar a possível Source 2. Pois, é, acontece. Tem um pro player que comentou lá de que, tipo, tinha uma chance que era a melhor hora pra tá fazendo isso, entendeu? E etc. E olha que todas as caixas, galera, teve uma valorização incrível, tá, mano? Ó, a caixa aqui que era vendida a 30 centavos foi pra 54 centavos, entendeu? Muitas caixas tiveram essa valorização, principalmente a caixa cromática. Não preciso nem falar, né, mano? A caixa cromática, cara, de 3 reais, ela foi vendida por 4,31, rapaziada. Então, a valorização dessa aqui não precisa nem comentar com vocês, né? As caixas tão tudo valorizando, rapaziada. E é uma coisa inacreditável. Olha a caixa de operação correnteza. Por quê? Era aqui que eu queria chegar, rapaziada. Era aqui que eu queria chegar. E essa caixa aqui diz tudo pra gente e simplifica tudo que a gente fez durante esse vídeo inteirinho, beleza, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui mês, semana... Não vai dar pra mostrar. Ah, vai sim, mais ou menos. O que que acontece, família? A valorização dessa caixa foi simplesmente por quê? A gente sabe que a gente tem uma skin muito rara nessa caixa da operação correnteza, né, rapaziada? Qual que é? A Butterfly Gama Doppler, né, mano? Gama Doppler não. É Doppler? Não. Gama Doppler não, véi. Emerald. Nossa senhora, o que que é isso, véi? Que lerdeza. Então, o que que acontece, rapaziada? Por essa faca ser uma das mais caras do CSGO, teve uma grande valorização das skins de faca, etc. E justamente nisso, teve uma pequena aumento nas caixas de... As caixas que dão esse tipo de faca, entendeu? Não só ela, como várias skins, né? Todas as facas teve uma valorização bem grande. Ninguém muito sabe muito bem porquê disso. Eu acredito que seja por causa das skins, entendeu? As skins ficaram mais caras e automaticamente o pessoal quis automaticamente comprar, né? Pra tá tentando retirar essas skins. Olha aqui, galera. A caixa já chegou a ser vendida a três e pouco. Dois. Dois reais. Dois e sessenta e cinco. Dois e sessenta e cinco. Hoje, ela tá oito reais, mano. Oito reais, rapaziada. É uma coisa de louco. Não tem como nem falar pra vocês isso aqui, rapaziada. Nossa senhora, você tá doido. Rapaziada, o DNU anda doando muitos skins pra vocês. Então, rapaziada, se vocês quiserem participar dos sorteios, se vocês quiserem participar do canal, se vocês quiserem live aqui no canal, deixem muito like, se inscreve aqui no canal, porque as lives do ano em 15 também são incríveis, tá, rapaziada? De resto, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha passado algum conhecimento pra vocês. Se vale a pena investir, não sei. Isso aí eu vou deixar com vocês, tá, rapaziada? Mas é só se você tiver muito dinheiro e quiser tentar a sorte pra pegar alguma caixa, alguma faca, entendeu? Lembrando que também aumentaram os drops de facas. Rapaziada, um grande abraço. Valeu, falou e fui! Rapaziada, um grande abraço. 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 Obrigado.